E aí, voltamos com mais Dragon Age 2. Bom, no vídeo passado a gente resolveu a treta dos Kunari. E o Visconde Dumas falou pra gente conversar com o Seneschal aqui do lado, né? Vamos falar com ele e ver o que que tá rolando. E aí a gente vai tá fazendo as missões dos Companions, né? Fazer a missão do... Do Anders e da Isabela. Vamos lá. Hum, tá bom. Uma missão secreta, hein? Hum, o Arishok sabe? Maluco! Vai ter guerra com os Kunari. Ahn... Aí eles estavam vulneráveis de alguma maneira. Você parece relutante. Será que é um plano dos Kunari ou é... Ou é gente fanática matando eles? Ah, então o nosso lado tá fazendo isso, né? O que que a gente já sabe? Eu tenho certeza que você tem suspicions sobre o que aconteceu. Minhas preocupações são bem fundadas. Isso não poderia ter escapado a nota do guarda da cidade. Se eles estiverem envolvidos. E então ele falhou de reportar. Algumas. Você deveria começar com um deles. Mesmo onde você encontra um swordsman tão eager para vender seu honra e seu emprego, eu tenho certeza que eu não sei. Um Hanged Man. Um Hanged Man. Um Hanged Man. Tem que ser. Certo. Então você sabe o que buscar. Eu não imagino que isso tenha ocorrido sem a nota. E tem sempre um link. Por favor, mantenha isso quieto. Ok. Então todo mundo sabe... Todo mundo sabe onde buscar a informação. No bar. No The Hanged Man. Legal. Eu não vou tá fazendo a quest da Aveline agora, tá? Eu vou tá visitando o Enders lá no negócio lá dele, lá do hospital lá. E vamos tá fazendo algumas side missions aqui. Isso aqui é de noite, né? Quando tiver assassino, a gente vai ter essa side mission pra fazer. Cara, tem muita quest. Visitar a Enders e Isabela. Maluco. Eu vou pra clínica do Enders. Vamos lá. Hum, na casa do Rock tem carta pra gente ler, galera. Vamos ver. Olha, a Aveline visitou a gente. Aveline. Aveline. Ah, é. É, é. É, é. I'm sure he'll enjoy that. Thanks for the offer. Good. I think it's time they face down a good old Mabari charge. How about it, boy? Wanna chew on some recruits? Hehe. Ah lá. Fernandinha vai pra barraca lá Treinar com a Aveline Bom, vamos ver as missões Que tem aqui pra fazer Na mesa De Maka Ah, essa é a irmã do Templário, né Que a gente falou Que podia estar possuído Senhor Hawk, sou eu, Maka A irmã do Kira Tô escrevendo pra dizer pra você Que estamos bem, considerando tudo É difícil É difícil É difícil sair por aí sem a permissão De Templário do Kira Mas a gente conseguiu Ele tem ficado infeliz sobre sair da ordem Mas pelo menos ele tá seguro e livre Ele tá vivo e seguro Obrigado por tudo, Maka Ok, era só isso Era uma carta da irmã do Templário Que a gente disse que era Pra sair da ordem, né Eu ainda acho que foi a coisa certa Sinceramente Eu ainda acho que foi a coisa certa Falar pra ele sair da ordem Porque ele podia estar possuído ainda Simboiras Vamos lá Você, você E você Acho que é isso Vamos ir com o mesmo grupo, né Acho que tanto faz o horário Que a gente vai falar com o Enders, né O Enders tem duas portas Agora que eu me liguei, né E aí, Enders Caramba Isso é contra a lei Caramba, que porra é essa Precisamos pará-los O plano é o trabalho de um Templário Nesse nome do Sir Ulrich Eu tive uma corrida com ele Ele é o que fez o ritual No Karl Um pedaço de trabalho Ele gosta de fazer Mages pedir Caralho, doido Tu teve um encontro com ele, é Caramba Me falha sobre ele A gente tem um plano Tranquil-solution? Tranquil-solution? That's what he calls it His idea of a peaceful solution To the mage problem To sunder the mind of every mage In the free marches I'm told he's bringing his proposal To Val Royo To the Divine herself He would turn every mage in Thedas Into a drooling simpleton Under his command If this plot exists It must be exposed I am honoured by your trust I'm ready to go when you are Our entrance is concealed Not far from here Rapaz Vamos lá Vamos ajudar o Enders Talvez com essa missão A gente consiga amizade com ele De uma vez E aí? Mais diálogo Não come running to me Next time you pick up One of these diseases A Isabela A Isabela pegou alguma doença? Ahn... Eles estavam atrás de você? Ahn... Olha Eu queria saber mais sobre você, doido Eu não vou falar viadagem Como que você está lidando? Ahn... Como que você está lidando? Hum... Você tem que controlar Você escolhe de se juntar com ele Só você pode fazer isso funcionar Eu estou tentando Eu não atingi os Templars Eu tenho ajudado os mages aqui O melhor que eu posso Mas esse impasse não pode durar Um dia Todo mundo em Kirkwall Vai ter que escolher um lado Ele tem razão É... Vai chegar um momento em Kirkwall Que todo mundo vai ter que escolher um lado, né? De tão... De tão caldeirão que está essa porra Vamos lá Acho que eu vou tirar o Varric Nessa missão Ahn... Vou tirar ele Vou colocar... O Sebastian Vamos lá Nessa missão de salvar Os magos Como o Sebastian Ele é um cara da igreja e tudo Ele deve ter algumas interações Interessantes sobre O que estão fazendo com os magos Ahn... Não vou pegar esse talento, não Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui pra ele Eu acho que eu vou pegar Bursting Arrow, né? Dano em área Dano em área Pra ele vai ser melhor Acho que não tem nenhum talento Pra eu colocar no Sebastian Ou... Quer dizer, nenhum skill Pra gente usar no Sebastian Vai ser melhor do que o arco Que ele tem Nenhum anel Nenhum item Acho que dano físico É melhor, não é? 10 de mana Estamina Acho que esse aqui é melhor Pronto Vamos lá fazer a missão do Enders Acompanhe o Enders Para A entrada do local secreto Vai ter que ser a noite, né? Vamos lá Ah não, não precisa ser a noite, não É, dá pra vir pra cá Sem ser a noite Vamos lá Uma das coisas ruins De trocar de boneco, né? É que agora A gente não vai conseguir Abrir as coisas Muito provável que... Ih, ela é um assassino Toma Maluco O DPS do personagem é muito grande Sai daí, Enders Maluco O cara tá tancando O cara tá sozinho Tancando Socorro Eu vou morrer Maluco Que loucura, velho Eu tava tancando ali O Enders tava morrendo Cacete Esses caras deram uma surra Na gente Vamos lá Não foi uma boa ideia Mexer com os anões Do Karta Quem é esse maluco aqui? Ah, o cara que vem de escravo? Ele? Acho que era ele Bom, nessa missão Eu vou tá levando O Sebastian Eu vou tá levando O Sebastian E a Aveline Porque eles são Dois personagens Mais A favor da igreja Eu acredito Então vai ser interessante Vamos lá Vamos lá Uai Já tava Porra Simbora Possos De novo O mesmo mapa Né galera De novo O mesmo mapinha A gente tá sempre Indo no mesmo lugar Splendor Ridge É bom que a gente Tá catando Umas plantas No caminho Né Eu vou tá jogando De Enders Assim eu controlo Direito a cura Caso precise curar O jogo não sabe Usar o boneco Lyrium Smugglers Contrabandista De Lyrium Isso é minha erec후라 Algumas plantas Valha Isso é minha Ano D zeggen Reina E Seja Dedica Eu vou tearu Kou Quaria Abrol Ali B Paralisa os caras Cura o Hawk Usa a poçãozinha, Hawk O Sebastian não tá atirando com as skills mais fortes dele Vamos lá Agora sim Prende o pé do inimigo Maluco Contrabandistas de Lyrium Construíram o túnel Sendo que eu acho que a gente já passou por esse túnel tantas vezes Acho que esse é um problema de narrativa do Dragon Age 2 né Como a gente já passou por esses túneis tantas vezes Nada do que o Andrews falar na história vai fazer sentido Porque como assim Contrabandistas de Lyrium fizeram esses túneis aqui Se a gente já passou por eles na caverna Lá em Bone Peach No dragão lá Como assim foram contrabandistas de Lyrium Se a gente passa aqui toda hora Talvez alguém mais possa ajudar Ah, o Sebastian Sebastian não abre baú Deixa eu ver um negócio nas táticas do Sebastian Confusão, miasmic, pinning shot Deixa eu ver aqui Inimigo Não, peraí Enemy health não Enemy Melee Ah, cadê? Enemy Using attack Using melee attack Pronto, inimigo melee Prende o pé Ah, inimigo Junto Clustered Com dois aliados Você usa A flecha explosiva Pronto Agora ele vai usar Agora ele vai usar muito melhor a habilidade É pra subir Mas eu vou vim cá pro lado Vou vim aqui Ah, aranha Aranha, filha da puta Vou prender ali Prendi Prendi dois ali Curei a Aveline Não tem como lutar contra uns bichos ignorantes desses sem Wenders, cara A composição da party Ela fica desfalcada Se não tiver Wenders pra curar No Dragon Age 1 Eu conseguia ficar trocando Tirar a nossa healer A win E colocar outros personagens Mas aqui A impressão que dá É que se eu fizer isso muitas vezes Vai dar merda Vamos lá Vamos descer Esse anel aqui Eu não tenho colar pro Wenders Até agora Até agora eu não tenho colar pra ele, doido Ring of Magister Pronto, esse anel é melhor O cinto que ele tá usando Dá um bônus merda Acho que eu não vou usar mais nenhum outro Fire Damage Não presta E o Wenders tá sem nenhum bônus na armadura dele Eu preciso comprar nos NPCs Tá bugado o Sebastian Que porra Olha o Sebastian O cara ficou bugadão ali no canto da parede Olha Tem uns cajados aqui que eu não sei se são bons Deixa eu ver Acho que o Wenders é mil... Nossa Esse cajado é melhor Esse cajado é melhor Critical Spirit Damage Esse daqui é melhor, doido O cajado que eu catei lá na... Na quest É inferior Do que eu catei nas Deep Roads Ei, fudeu Maluco Bate em alguém, porra Vai matar o cara aqui Essa escada é bugada É muito ruim de lutar nessa escada A gente fica preso A gente fica preso Nos degraus Hum, é agora Olha os Templar aqui Não, porra Não, porra Eu não fiz nada Não fiz nada Isso é uma mentira O que fazemos com os Mães que mentira Eu só queria ver a minha mãe Ninguém nunca me disse Onde eles me levam Não, não Isso é o seu lugar Nós não podemos... Então, você admitiu Você tentou de escapar Você sabe o que acontece Com as Mães que não Tão a linha Apenas aqui Não, não? Porra, não Não me faça tranquilo Eu vou fazer nada Isso é verdade Uma vez que você está tranquilo Você vai fazer nada Eu vou perguntar Maluco O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vocês fãs Nunca vão tocar uma Mãe Maluco Aconteceu O Justice saiu, cara O Templar e o Arqueiro Parece que está bugado Curei todo mundo Que merda, cara Tô preso Usa a poção Desativa isso aqui Usa a poção Ela não tem como usar Aveline Cara, está aparecendo Um monte de Templar Você vai tomar O Sun Auric está vivo ainda, cara O Enders não consegue curar direito Deixa eu jogar ali No meio Morreu Caramba, mano Calma Morreu todo mundo Não machuque ela Não machuque ela O Enders Ele quase perdeu Caralho Caralho Why? Sebastian Friendship Mais 15 Caramba Doido O Enders quase fez merda Carta do Sir Auric Para sua excelência Divine Justinia Eu estou muito ciente De ambos Você e a Knight Commander Meredith Rejeitaram minha proposta Mas eu imploro Que você reconsidere Os magos em Free Marsh Estão passando Não estão mais Sob nosso controle Os números deles dobraram Em 3 anos E eles descobriram Uma maneira de colocar Suas abominações Nas nossas fileiras Isso é verdade Eles não podem ser Mais contidos A solução do Tranquil É a resposta Todos os magos Na idade adulta Devem ser Tranquil Eles vão coexistir Pacificamente Vão reter Sua utilidade Uma estratégia perfeita É simplesmente A melhor maneira De garantir Que os magos Obedeçam As leis Dos homens E do criador Eu permaneço Sempre Seu obediente Servo Sir Otto Auric Caralho O Enders Foi embora Que merda Ainda bem Que a gente Trouxe O Sebastian Com a gente A gente ganhou Bastante ponto De amizade O Enders Quase matou Aquela menina Se eu não Tivesse aqui Ele teria Matado a menina Ele teria Perdido o controle E matado a menina Mais um enigma De Kirkwall Um labirinto De cavernas Esgotos E passagens secretas Encontramos Três câmaras De Tedinter Já saqueada Mas hoje Hoje à noite Encontramos Uma fechada Ela era Uma pequena cela Contendo alguns amuletos E um tomo comum Que simbolizava esperança Os Magisters Tinham centenas de magos Abaixo de Kirkwall Eles viviam E pesquisavam aqui Longe do escrutínio Do homem comum Muitas cidades antigas Especializadas em pesquisas Arcanas Mas por que Kirkwall Escondeu esses esforços Aqui Por que Ter tanto trabalho Para manter fora Da visão das pessoas Eles eram Cabalistas Ou renegados Ou era apenas Um projeto especial Do Arconte Esse diálogo Foi importante A gente está achando Tanta coisa Olha lá Conseguimos um item Para o Ender Espera aí Tem que jogar fora Alguma coisa aqui Vamos jogar fora Deixa eu ver Se algum escudo É bom para a Avelã 112 Não tem nenhum escudo Bom para ela não Como é que eu jogo Fora as coisas Puta merda Ah dá para destruir Deixa eu mover para o lixo Move to junk Esse machado Eu não vou usar Move para o lixo Ué Puta merda Espera aí Tem que excluir coisa Tem coisa que não dá Só para a gente pegar Destroy 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 Isso aqui também é ruim Deixa eu ver Visão de ataque Destroy Beleza Pegamos para o Enders A parada Ei Sebastian Tu não abre nada Só Isabela E o Varric Abrem coisas Dark Town Aquela coisa Era meu amigo Ele não é demônio Só um homem profundamente Desenvolvido Poder eu ir para casa agora? Ah Vá para o círculo É melhor Bethany Ela é amiga da Bethany Maluco Ah lá Ainda ganhamos mais amizade Com o Sebastian Porque a gente fez a menina Voltar para o círculo Ela é amiga da Bethany Ela é amiga da nossa irmã Que legal mano Mandar a Bethany para o círculo Tem influência no jogo? Nos diálogos? Eu não tinha ideia Cara Eu queria vender coisas Não Isso aqui ele faz poção Eu queria vender as coisas para ele Vamos falar com o Enders Essa foi uma bela de uma missão E aí mulher Essa daqui não vende nada não O Enders ele está perdendo tanto controle Que ele está machucando pessoas Que ele queria proteger É foda mano Eu encontrei a carta do Sir Ulrich Isso é tudo que o Sir Ulrich tinha Parece que o tranquilo Solution começou e terminou Com ele Deixa eu ver O que é O Divino O Divino Rejectou a ideia Meridith 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 rejeitou a ideia Isso não foi o que eu esperava Talvez eu possa tentar falar com o Grand Cleric Talvez ela seja mais razoável do que eu pensava Obrigado Eu vou pensar no que você disse Legal Ele ficou feliz de saber que as líderes religiosas rejeitaram a ideia de matar os magos O que você está fazendo? O que você está fazendo? Puxando água Eu adoro ter uma criança Mas eu acho que os refugiados têm os todos Ou talvez eles É a coisa certa Quando você ainda acreditou em mim, depois que eu quase matou aquela menina Eu sabia que você acreditava Você não diria isso apenas para me sentir melhor Você faz me pensar que eu realmente posso fazer isso Lide uma revolução Oh, louco! Espera aí, Enders Revolução? Eu não percebi que você estava planejando algo tão grande Nenhuma pequena mudança vai abordar a injustiça que os mages enfrentam A Chantria em si deve ser retornada Oh, espera aí E o círculo foi tão ruim assim? Você precisa de mais controle Eu vou pisar no freio aqui com ele Ah lá, consegui Eu acho que se eu tivesse ficado do lado dele eu ganhava, sei lá, mais 10 ou 15 de amizade Mas ele... O Enders está muito... Está muito nervoso, calma Eu não posso continuar assim Beleza Vamos falar com a Isabela agora E talvez fazer alguma side mission, né? A gente catou uma parada lá Em High Town tem que entregar alguma coisa Eu não sei se vai dar para a gente fazer alguma missão da história nesse vídeo aqui Mas se não der também A missão do Enders já valeu já Espera aí Pessoal, aqui o pôr de nível Deixa eu ver um negócio Como é que está minha vida com a Meryl? Minha vida está baixa A Meryl, ela precisa de mágica para aumentar o dano dela Mas ela já tem muita mágica Vou botar Constitution Vamos lá Para poder usar magia de sangue tem que ter bastante constituição Arlatans Grace Regenera vida para cada inimigo perto Isso eu não quero agora não Eu quero outra parada Eu queria umas habilidades de horror Que dessem debuff Isso aqui dá um stun no inimigo Isso aqui é útil, cara Deixa eu ver aqui Eu poderia dar upgrade nessas coisas aqui Deixa eu ver Chain Reaction Vamos pegar Chain Reaction Que o meu Chain Lighting acerta mais de um agora Aham Isso aqui é muito útil Mais chance de que Nossa Menos geração de agro Vamos pegar isso aqui para a Isabela Pronto, a Isabela gera menos agro agora no combate Nossa, isso aqui é muito bom Esses talentos aqui Bom Vamos no The Hanged Man Que é o Boteco Mas primeiro vamos nas docas vender coisas Hum A Isabela Ela é uma humana E viajou mais do que a Mary Que é deles Isso é interessante Vamos vender todo o lixo Vamos vender tudo que a gente não vai usar Essa espada eu não vou usar Ou ela era boa para o Fenris Eu vou guardar Eu vou guardar algumas coisas aqui Putz, tem uma adaga aqui Deixa eu ver uns negócios aqui Demonic Ring O colar dela é de Blood Mage A Isabela só usa adaga né Então não tem porque fazer Não tem porque guardar Agora você Por que você não usa Fade Fury Que é uma espada muito boa Vende, 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 vende Ahn Não sei se eu vendo tudo aqui Deixa eu vender tudo isso aqui Caguei Vende, 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 vende Deixa eu ver se vale a pena ficar com os cajados aqui Deixa eu vender tudo Menos o cajado que é verde Pronto Pronto, agora a gente fez uma grana Vamos no bar lá falar com a Isabela Eu acho que vai rolar briga hein Vamos ver Isabela Você parece bem Você está falando sobre o flujo nas minhas pernas? Deve ser o whisky Você lembra do relíquio que eu te contei? O que eu preciso encontrar? Estou seguindo uma guia Estou tão perto que eu posso gostar Ahn Você não precisa disso A procura por esta coisa você te consumiu Deixe-a ir Eu apenas pensei Eu vou deixar você saber Que eu vou te levar em breve Você pode te levar em breve Na sua oferta de ajuda Se você me der um beijinho eu vou Ou eu recebo um beijinho da Temptress Quando eu a apresento com a honra Se você quiser Eu vou deixar você escolher onde eu a plantar Olá! Flirtei! Você ainda encontrou um Arche-Demônio? Não Eu ouvi que eles estão todos na terra No de rosto de profundidade O que vocês estão falando aí? Há uma expedição indo lá Você deve ir com eles Eu acho que eu posso Depois de um bebê Que isso? Eu tenho algo para você Uh, o que é isso? Oh! Não é isso apenas a coisa mais bonita? A coisa mais bonita A melhor tá Olha, olha a cantada The best thing is below the deck A melhor tá embaixo do deck Oh, louco Cantada de pirata Você não pode ver Mas, debaixo do deck Há uma réplica perfeita de você Com um doze de saílios em atendimento Você teaz Eu tenho certeza que não É um objetivo Para trabalhar, porém Obrigado, Hawk Isso foi um gestão Ok Vamos ver sobre... Eu tô... Eu tô com amizade grande com a Isabella Já Acho que romance Não vai ser difícil Vamos lá Tadinha da Meryl, perdendo Um... 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 Hum... Vou pegar... Tudo bem? Será que ela vai falar por que ela bateu o navio? Hum... Se você não tivesse sido Se você tivesse sido Não teve nenhuma missão da Isabella? A gente só virou amigo A gente virou bem amigo Depois desse diálogo aqui Ou tem missão pra fazer Não tem Caralho A gente simplesmente Fez um monte de missão Bom, acho que dá pra fazer algumas missões da história, né Vamos fazer uma missão da história A gente pode vir pro The Hanged Man Descobrir o que aconteceu com aquele Kunari que sumiu, né Ou pode ir falar com esse tal Emmerick em Gallows Vamos aproveitar que a gente já tá aqui Mas tem que ser à noite, não é? Tem que ser à noite, vamos sair Quem é esse cara aqui? Sir Roderick Que porra, é a carta bêbada Bom, vamos vir aqui à noite E vamos falar com o pessoal aqui À noite Hanged Man Vamos fazer essa quest dos Kunari desaparecidos Rapaz, o lugar é diferente à noite, ó Cheio de maluco com arma na mão Bom, você está colocando coins como não tem amanhã Isso é verdade, mulher Hoje eu estou pagado e ameaçado E tudo que eu tive que fazer foi transformar minha cabeça O que? Ah, esse cara odeia Kunari Aveline Guardcaptain Would you like to have a word with your man? Guardcaptain? Ih, fudeu Who? What? Who? Who what? I don't Who bought you? Who bought the honor of a proud guard of Kirkwall And made him a drunken Mabari bitch? I don't I don't know He was a Templar I swear He had the seal of the Grand Cleric and everything Um Templar, né? It's true The penalty for abandoning your post is 10 days on the wall I expect you to report in the morning There's your answer A Templar With the Grand Cleric's seal, no less Well done Aveline resolveu Resolveu a treta sozinha Então foi um Templar que pagou esse filho da puta Então foi um Templar que pagou esse cara pra fazer a merda Vamos pra igreja descobrir o que que eles sabem The Chantry Ah, na verdade, no caminho No caminho tem missão pra entregar, né? Vamos lá Impeccable buff Ah, tem uma missão pra pegar aqui Vamos ver se tem coisa pra comprar aqui De Companions Tipo, presentes Gifts Tem Haha Sebastia Vamos ver Aqui não tem, mas E aí, maluco? Missão? Ah, gente Devolveu a parada pra ele, né? Aveline, você tem que usar A espada que eu peguei lá Bodyguard Retribution Duração mais 5 segundos Isso aqui não é muito bom, não Ahn Esse aqui, Bravura, é muito bom Bravado Aumenta a geração de agro Vamos pegar isso aqui, pronto Agora a Aveline não perde mais agro Agora a Aveline não perde mais agro nenhum Olha Isabela é sua Olha só Como a Isabela é minha amiga Em romance Eu tenho bônus de De ataque speed pra eu e ela no grupo Legal Ahn Eu queria pegar Death Blow Aqui de Berserk Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui Custo de estamina Ou mais dano Vamos pegar isso aqui Mais dano baseado em estamina Tô louco Caramba 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 A Aveline Tadinha da Meryl Cara Não precisa chamar Olha a mochila Item pra Isabela Meryl Fenris Caramba Comprei 3 coisas boas Deixa eu ver um negócio aqui Mais um ponto de força Eu consigo usar a espada aqui Vamos usar essa daqui Vamos usar essa daqui The Brothers Não sei o que Olha só Mano a espada Beleza Vamos direto lá na missão da história Acho que não tem mais nenhum NPC aqui Talvez tenha um ou outro pra cá Pro canto O que a Aveline tentou dizer foi que a Meryl é muito poderosa Mas que ela é boba e inocente Que ela não devia ficar tentando reviver a glória do povo dela Ah, caguei pra você Eu acho que a gente já iniciou o romance com a Isabela Provavelmente ela vai ter alguma cinemática de romance mais pra frente Então, você está levando o capitão da guarda Para acusar o grande clérigo de financiar zealots E aí? É um chat cuidado sobre a missão da Kunari Algumas dias, Hawke Estamos levando a Aveline pra ajudar O grande clérigo, por favor Ihhh Aquela mulher lá Ela foi promovida Os Kunari te deram problema de novo Hum O selo da Eutina Foi usado de maneira errada Ela sabe Olha, safadinha você Isso parece que você tem sido ruim Isso vai me provocar Sua graça, no doubt Stubborn. All right, Serahorque. If you won't abandon this, let me offer you something. The Templar you seek is a radical who has grown... unreliable. Confronting him may do us all a favor. And he is what to you? He is my former bodyguard, Ser Von El. Assume what you wish, but I offer him to you as... Reconciliation. Meet me at this location. I invite you, Serahorque. Come see the unrest these Qunari have inspired. Need I say I'm skeptical? It's her game for the moment. Bom. Ah, o Sebastia tá aqui. Ela... Ela tá metida em tudo isso até o nariz, né? Mas não tem como saber se é culpa direto dela. Your grandparents would be so proud of you. O quê? When I was a girl, the Amels were one of our most prominent families. I'm glad to have one of their line in the estate again. How can I help you? Oh, loco. Ela conheceu meus avós, essa velha. Ih. Eu gostaria de ouvir sobre minha família, Eusamel. Eu gostaria de ouvir sobre minha família, Eusamel. Ela batizou a Mamãe Hawke. Legal. Me fale sobre essa solução, Tranquil. Será que ela sabe de alguma coisa? Eu acho que você deveria ver esses papéis. Sir Ulrich. Onde você conseguiu esses? Ele foi morto no galhos não há alguns dias atrás. O que é o seu plano? Sir Ulrich fez uma sugestão, sim. Mas nós o tornamos. Mas você não condensou a prática? O direito de tranquilidade sempre foi um último resorte. O direito de tranquilidade sempre foi um último resorte. Mas não é sem os custos. Se você me desculpa. Tadinha. Ahn. Alguém usou seu selo. Você conhece que alguém usou a autoridade de seu nome para instigar um crime contra o Kunari? O caminho para a verdadeira não é nunca tão curto e escravo como nós desejamos. Eu realmente esperava que isso não iria tão longe. Mas não se preocupem. Eu vou entrar quando é hora. Ok. Olha, eu posso ofender ela. Como que se lida com o Kunaris? Eu não vou ofender ela porque eu não acho que ela é inútil. Ela é muito boa. Ela está tentando tirar o Sebastian do caminho da vingança. Me fale sobre você. Olha, você devia jogar. Você deseja ficar neutro sobre o Kunari e os mages para sempre? O tempo do Kunari não é o tempo do homem. Nós não precisamos de rush. Eu tenho que lembrar essa linha na próxima vez que eu estou lento. Ah lá, ganhamos a amizade da Aveline por ter tentado uma abordagem pacífica. Sebastião? Eu acho que o pai está lento agora, vendo-me guardando o seu pão. Ok, Sebastião, vambora. Vamos lá. O que que deu a quest, afinal? Ahn... De dia próximo de Dark Town e confirme a suspeita de Patrice, que é a mulher. Será que o templário dela se desgarrou dela? Ah, louco, mano. Isabela, a primeira vez que eu vi Isabela falando sério. A Mary é uma menina que às vezes é boba, né? E ela quer ser igual aos outros. Mas ela já é boa. Ela não precisa ser igual a ninguém. Ahn... Vamos lá. Sir Varnell Refugee. Bufa. Ahn... Vou bufar Blood Magic depois que eu pegar, está toda a mágica, né? Peraí, deixa eu ver uma parada. Ahn... Blood of the First. Quando a minha mana... Ah, Self. Mana. Estiver em 10%, eu uso Blood of the First. Pronto. Será que a gente vai encontrar a Patrice sozinha ou vai encontrar o... o guarda-costas dela junto? Ô, louco. O cara está discursando ali. Isabela, abre pra nós. Caralho! Caralho, doido. Abriu, hã? Stitch Maker. O que é isso? 30. Olha lá, mano. Templar Defender Superior. Ganhou um escudo de Templar, ó. É, mas o... Ó, bonito. Mas o dela dá mais ataque, não tem problema. Vamos ver aqui, mágica. Vamos pegar. Caraca, eu pei de nível de novo. Vamos pegar aqui agora um talento melhor aqui de... Do Golem Fist. Pra gente dar mais dano. Vamos começar a buffar a primal, né? Ih, mano. Que é isso, doido? Vamos ver. Ser Varnell! Ser Varnell! Take a knee, faithful. The Chantry blesses us. You claim a blessing when you have used the authority of the Grand Cleric so openly? You have brought wrath down upon you. You remember, Serahawk? The Qunari have friends, Templar. How will you answer their allegations? Pera aí. Pera aí. Uma opção vai gerar Mó. Eu vou matar. E a opção vai em frente e mate o Qunari? Como assim? Os Qunari têm amigos, Templar. Vá em frente e mate o Qunari. Caralho, qual a melhor opção? Eu vou cair no jogo dela se eu salvar. Mas eu não quero que os Qunari morram. Eu vou lutar. Matou o Qunari. Matou o Qunari. Os fanáticos. Eu acho que esse era o plano da mulher, cara. Eu acho que esse era o plano da mulher. Que droga. Sai, jogou coisa em mim. Eu não consigo lutar. Deixa eu me curar aqui. Vamos usar Blood of the First. Vamos matar todo mundo com magia de sangue aqui, ó. Ó, ó. É muito dano, cara. A Meryl é muito forte. Raios! Vou tirar Blood of the First agora. Não precisa mais usar. Eu tô morrendo. Tadinho de mim. Vamos lá pra cima dos outros. A Meryl vai morrer. Não tem como usar poção. Tchau. Ah, morri. Ela é muito forte, mas ela não tanca. Vou me curar. Tá todo mundo sem energia nessa porra, cara. Vou matar geral aqui Se não é Isabela, vou matar todo mundo Filha da puta Corre Mano, tá morrendo todo mundo, cara O que que tá acontecendo? Não tem regém de vida, não tem como eu... Pronto, já mata, Isabela é muito forte Ela sozinha tá matando todo mundo Meu amigo, não sei como eu consegui isso aqui Enche tudo Mano, o cara não morre Por que que esse cara não morre? Cacete, o cara não morre, galera O maluco é imortal, esse Varnel Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Me estourou Pera aí Pera aí, não Esse cara tá muito forte Eu não tenho nenhuma bomba pra jogar nele, não Nenhuma, doido O grupo morreu Vai morrer agora Morreu, desgraçado Cacete Cacete Mataram todos os punari Nenhuma, né Isabela é muito boa Ahn... Ele vai tentar me acusar agora Ahn... Eu suspeito de um envolvimento da mãe Da mulher lá A madre, Patrícia Olha Ela vai ficar quieta um tempo Não é a sua intenção Isso é algo Eu vou fazer minhas inquiries Gently E você deve ter cuidado em suas associações Por agora Nós temos o delegado Mas... Eu não posso retornar os corpos ao Canari Nesse estado Sarawak Você conhece o Arishok O que eu devo fazer? Não esconda O Arishok vai saber, mano O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou perdendo a minha ideia de como se equilibrar este sonho Eu aprecio a sua ajuda nesta questão O que é ruim Como é que isso é Poderia ter sido muito pior sem você Kirkwall te vende Eu te vende Obrigado Ha Cacete, galera Resolvemos a treta Aquela luta final foi bem difícil Tenho que admitir Bom Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Próximo episódio A gente vai estar Fazendo mais side missions E... Resolvendo seja lá o que for Obrigado, galera Fui!